Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Barbosa e esse é mais um Medicina pra Todos. Hoje o tema é polêmico, porém democrático. Todos podem fazer sexo ou não. Com ele, opa, com ele não, com a participação dele na entrevista Dr. Vinícius Lacerda. E esse é o quadro Entrevista com o Ultra Especialista. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente já fez uma live sobre o tema, foi super legal. Foi um sucesso, gostei bastante. E agora a gente vai repetir praticamente profissionalmente aqui. Queria falar um pouquinho sobre você, que é cirurgião do aparelho digestivo, subespecializado em coloproctologia. Exatamente. Com atuação forte com a população LGBT e tem muita experiência no tema. Estou falando, claro, do tratamento de pessoas que praticam sexo anal. Exatamente. Então vamos começar hoje falando a primeira pergunta. Quais os cuidados gerais para praticantes sexo anal? Então, Rodrigo, eu costumo falar, dividir, que eu acho que tem três momentos, né, de quem pratica sexo anal. É o antes, então assim, uma pessoa que tem um hábito de vida saudável, uma pessoa que se alimenta bem, come fibras, toma bastante líquido, pratica atividade física, isso tende a regularizar seu intestino. É o que acontece, você tem uma maior previsibilidade de quando você vai ao banheiro, de quando você faz cocô, né, que é o grande medo das pessoas é ter acidentes com cocô na hora do sexo anal. Então se você tem um hábito de vida saudável, né, a gente sempre fala sobre isso um pouco, alguns tipos de fibras que podem ajudar a regularizar o intestino, diminuir a quantidade de resíduos no intestino, né, que às vezes podem contribuir para sujar também na hora do sexo. Então eu acho que antes seria isso. Tem a famosa chuca, que a gente pode falar mais um pouquinho dela, né, que é a lavagem intestinal antes também. E depois, né, depois você tem os cuidados, acompanhamento médico, né, testagem de STs, você fazer prevenção de HPV anal. Então eu acho que são esses três momentos, e os cuidados são vários, né, a gente pode até destrinchar um pouquinho durante a entrevista, mas basicamente esses três momentos aí de quem pratica sexo anal. Então o sexo anal, ele se divide em três. O antes, que é a alimentação. Isso. O durante, que é lubricação, cuidados, posição. Exatamente. E o pós, que são os cuidados médicos relacionados ao ano. Exatamente. Muito legal, isso é uma coisa bem importante para as pessoas que estão em casa entenderem, porque as pessoas muitas vezes, principalmente mulheres, que têm essa vontade e têm muito receio, não sabem bem por onde começar. Então é interessante elas saberem que é uma coisa que, além de vir do desejo, tem que ter certos preparos. Exatamente. A gente sabe que o homem gay, ele sempre vai ter lubrificante ali na cabeceira da cama. E muitas vezes mulher, mulher que é casada, às vezes vai tentar, meio na surpresa, ela não está preparada, e acaba acontecendo algum tipo de lesão, porque não tem os cuidados adequados. Então, pessoal, fetiche nacional tem que ter certo cuidado, né? É, então doutor, a Shekiane mandou uma nova pergunta e ela quer saber, qual que é a melhor forma de fazer essa chuca, essa higiene íntima? Ela deve usar uma ducha, deve usar um aparelho específico, ela pode usar um Coca-Cola de 2 litros, porque ela vai fazer aquela erupção mais fácil? Eu acho que depende muito de onde você está, né? Para escolher o que você vai usar. Se você tem aquelas duchinhas em casa, ou chuveirinho, você tem que lembrar que outras pessoas podem ter usado, eventualmente você tem que ter feito a chuca. Então é importante sempre higienizar esse chuveirinho, né? E quando você estiver fora de casa, tenta não usar uma ducha compartilhada. Você pode usar aqueles enemas, que são aquelas perinhas, né? Você coloca a quantidade ideal de água, que tem ali 200, 300 ml. O biquinho é mais fino também, então dá menos lesão do que aquele chuveiro mais grosso, que às vezes acaba machucando na entrada ali também, né? E existem até produtos vendidos em farmácias que são até melhores do que a água para isso, né? Produtos à base de glicerina, o fosfato de sódio, né? Que são produtos usados para lavagem retal, né? Mas a gente sabe que se comprar isso toda vez, acaba ficando caro. Então se for usar água, lembrar de usar água sempre potável, encanada, né? E fazer a higiene da duchinha quando você for compartilhar. E bem importante isso, né? Porque a própria duchinha pode ser um vetor de transmissão, principalmente de HPV, né? Exatamente. E outras ISTs também, se for compartilhado, né? Importante ser salientado. Então, Shukiane, fica a dica. Procure aparelhos que sejam de uso pessoal para não ter o risco aí de você pegar um IST, hein? Então vamos aqui à nossa pergunta do número 3. É comum, Vini, praticantes sexo anal terem infecção? Então, Rodrigo, quem pratica sexo anal, ele pode estar sujeito a infecções, porque se você pratica o sexo, está sujeito a infecções sexualmente transmissíveis. Então as mesmas infecções que podem dar na vagina, na vulva, na boca ou na uretra, podem dar no reto também, né? Principalmente quando é a relação desprotegida, né? Mas é claro que mesmo a relação protegida, se você usar a saliva, a base do pênis, o dedo, podem transmitir infecções também, né? Então, por exemplo, a clamídia, sífilis, gonorreia, né? Herpes, HPV. Então, assim, os riscos são os mesmos de quem pratica sexo em outros locais também. E o sexo protegido com preservativo, ele vai te proteger mais do que se você não usar o preservativo. Então, sim, é possível você ter infecções sexualmente transmissíveis no ânus e no reto também. Bom, e temos uma pergunta da nossa plateia inexistente, mais uma vez. É um rapaz chamado Berbeck Nilsson. Ele está mandando aqui dizendo Eu adoro uma festinha com muitos parceiros e parceiras. Eu adoro uma diversão em grupo. Estou usando PrEP e me sinto super protegido. Tem alguma chance de ter alguma outra DST? Então, primeiro vamos falar um pouquinho o que é PrEP, para as pessoas que não conhecem, né? PrEP é um medicamento que é usado para prevenir o HIV em pessoas que não têm HIV. É a proflaxia pré-exposição, né? O medicamento reduziu as taxas de HIV, mas a gente sabe que tem algumas pessoas por se sentirem protegidas usando a PrEP e deixam de usar o preservativo começam a ter mais parceiros. Então, esse comportamento, essa compensação do risco pode fazer com que a pessoa tenha mais ISTs. Mas a PrEP em si, ela, quando usava o preservativo é um ótimo método de prevenção combinada que deve, sim, ser estimulado nas pessoas que têm indicação. Então, Vini, faz o seguinte. Manda um recado para o Berbeck Nilsson dizendo assim, o que ele deve fazer se está usando PrEP e indo para festinhas bem divertidas para ele? Eu acho que o preservativo é obrigatório, né? É uma forma barata, eficaz de você se prevenir contra outros ISTs e a combinação com a PrEP vai te deixar ainda mais protegido principalmente contra o HIV. Bom, Vini, eu vi que você falou em Cunete que eu fui olhar no Google e descobri que é o beijo grego, né? A famosa língua no precioso. E eu queria saber um pouquinho mais. Você falou que transmite parasita. É verdade? O que é isso? Então, Rodrigo, ah, o Cunete, o beijo grego, né? É o sexo oral no ânus. Então, é você lamber, chupar o ânus, né? E por mais que a pessoa que vai receber, ela lave, use o sabonete bactericida, o ânus sempre vai ter resíduos de fezes microscópicos, né? E esses resíduos podem ter óvios de parasitas, por exemplo, outros micro-organismos, vírus, bactérias, que podem dar doenças no intestino que dão diarreia, por exemplo, diarreia com sangue, dor abdominal. Então, se você tiver algum tipo de sintoma, você precisa procurar seu médico para poder passar o tratamento adequado. Outra coisa que é importante lembrar é da hepatite A, que é um vírus que é transmitido pelas fezes também, e que se a pessoa ingerir, ela pode pegar a doença. Só que existe uma vacina para hepatite A, são duas doses, que você fica protegido se você já não teve hepatite A na infância, que você também já está imune. Legal, então é importante saber isso aí, hein, pessoal? Passar com o seu médico que estiver sentindo alguma coisa, para que você possa prevenir e transmitir alguma coisa para o seu parceiro. Eu estou recebendo várias mensagens aqui online, simultaneamente, da nossa plateia inexistente, e tem aqui uma mensagem que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Toxina botulínica no ânus. É verdade que isso pode ser usado para tratar fissuras, diminuir a dor durante o sexo anal, ou é apenas uma forma de retirar aquelas preguinhas enrugadas em torno do ânus? Então, Rodrigo, a gente bem sabe, né? A gente já teve essa experiência, ele como meu médico, né? A toxina botulínica no ânus não tem função estética. A função é funcional, né? Então ela é muito indicada para pessoas que têm fissura, que têm um ânus e que têm muito contraído. Isso predispõe a formar fissuras, né? E as pessoas que praticam sexo anal, e têm um ânus muito contraído, elas acabam se machucando mais. A toxina botulínica no ânus, ela tem uma função muito mais de tratamento da fissura e eventualmente facilitar a relação ou ajudar a relaxar, principalmente o esfínter interno, que é de controle involuntário, e assim prevenir a formação de novas fissuras. Então é um excelente tratamento, né? Pode ser feito no consultório, no centro cirúrgico, e ele sabe todos os seus benefícios também. Legal, muito bom. Então aí o Botox pode ser usado para tratar doenças no ânus e reduzir, consequentemente, a dor durante o coio. Mas nós vamos aqui agora à próxima pergunta, que também é relacionada à doença, né? Do senhor Hemorroides, Bussum Hemorroides. Nossa, nunca tive isso, não. É verdade que eu que tenho Hemorroida e estou em planejamento de cirurgia não vou mais poder praticar sexo anal? Não, não é verdade, né? Eu acho que tem esse mito, né? Que deve ser desmistificado. Inclusive, acho que a gente precisa desmistificar muitas coisas no sexo anal, né? Despatologizar o sexo anal. Mas é muito importante, quando você tem uma doença hemorroidária, você falar para o seu médico que você pratica sexo anal. Por quê? Porque talvez ele pense duas vezes antes de operar. Talvez ele pense num método, numa técnica cirúrgica que tenha menos risco de te causar problemas futuramente, né? A gente sabe, por exemplo, que o uso grampeador para operar hemorroida e quem pratica sexo anal não é uma contraindicação absoluta. A gente sabe que pode dar mais problemas por causa da linha de grampo, pode se ter a usar mais e dificultar ainda mais. Então, é muito importante você dizer para o seu médico e o seu médico receber esse tipo de informação bem para poder planejar melhor o seu tratamento da doença hemorroidária. Mas não. Normalmente, depois de algumas semanas, alguns meses, depois de recuperado e da avaliação médica, você pode voltar a ter relação anal. Então, bem legal isso que você falou agora, porque eu queria saber se é importante você ter essa liberdade com o seu médico e chegar para ele e dizer assim, ou ele mesmo perguntar durante uma consulta proctológica, você pratica sexo anal antes de operar? É fundamental, Rodrigo. É fundamental. Isso, tanto o paciente, e o paciente muitas vezes por ter tido experiências ruins com outros médicos, né? Ele acaba não conseguindo assumir sobre a sua orientação sexual ou sobre suas práticas sexuais, né? Porque muitas vezes um método pode ser penetrado no ânus também, né? E aí, ele não consegue se assumir porque teve experiências ruins. E o médico, ele precisa entender. Ele não pode presumir, por exemplo, que um homem é heterossexual. E isso pode, às vezes, inibir ele de falar que pratica sexo anal. Então, são os dois lados aí e a gente precisa mudar essa cultura de esconder as coisas mesmo, né? É importante mesmo. Então, pessoal, conversem abertamente com seus médicos. Isso é super importante pra que ele possa escolher o tratamento mais adequado e mais assertivo pro seu caso. Sendo assim, nós vamos para a próxima pergunta, que é um assunto bem, bem, bem polêmico no meio, principalmente LGBT, que é o uso de substâncias químicas durante o sexo. Porque facilita a penetração, porque dá mais prazer. Comenta um pouquinho sobre que tipo de substâncias são essas, se elas fazem mal, se elas não fazem mal, se elas podem trazer o bem. É, a gente sabe que existem várias substâncias, e a grande maioria delas ilícitas no Brasil, né? Que podem facilitar a penetração. Por relaxar a musculatura, por mudar a sua percepção do ambiente, né? O problema disso é que muitas vezes essa mudança de percepção, você pode estar se machucando, ou você pode estar indo além do seu limite e acabar tendo lesões graves, lesões sérias, né? Que podem, inclusive, evoluir pra uma perfuração intestinal, enfim. Então, a gente sabe que você precisa conhecer seu limite e o uso dessas substâncias que mudam a sua percepção podem trazer consequências, né? Uma substância que é muito utilizada no meio gay, a gente sabe que são os poppers, né? Que são substâncias inaladas, que lá no exterior é vendido de forma legal, no Brasil não é vendido de forma ilegal, mas o poppers tem consequências, né? Você usar, por exemplo, com medicamentos pra disfunção erétil, você pode ter problemas, né? Então, assim, outra coisa que é importante falar também, Rodrigo, são os anestésicos locais, né? Tem pessoas que usam pomadas com anestésicos no ânus, que aí, tudo bem, não vai sentir dor na hora, parece que vai mais fácil, mas aí você se machuca e só vai perceber depois. Aí você vai causar uma fissura, uma laceração que vai precisar ser tratada depois. Então, eu realmente não sou muito a favor de usar substâncias pra enganar, pra mascarar a dor, né? O ideal é que você tome todos aqueles cuidadosos que a gente já falou pro sexual ser mais seguro e saudável. Então, alimentação saudável, lubrificação, carinho, né? Carinho é super importante. Acessórios, né? Brinquedos, né? Evita falar com o solo hoje em dia, né? Então, brinquedos é pra você ir se acostumando, você usar durante uma asturbação, você usar com o seu parceiro ou sua parceira, tudo isso são formas de você treinar o seu ânus pro sexo anal. É, então, pessoal, o que ele tá falando basicamente é que evita pomada anestésica lá na região, evita se você pode evitar substâncias, né? Que não são lícitas e que podem causar dependência, inclusive, porque muitas vezes você passa a associar o prazer ao uso de substâncias. A gente tá tendo problema com as chemsex, que são as festas regadas a sexo, porque são drogas pesadas, as pessoas ficam dois, três dias fazendo sexo usando drogas e isso tá tendo consequências pra saúde pública também. E agora estamos entrando na reta final com as perguntas mais polêmicas de todas. E a primeira vai ser, é verdade que sexo anal causa incontinência fecal? Eu vou ficar me borrando todo? Quando eu andar, minha cueca vai vir com aquele freio imenso por causa do sexo? Não, não, Rodrigo. Os estudos sobre esse assunto são muito inconclusivos, né? Por exemplo, existe um exame que a gente conhece, que é um exame que mede a pressão do ânus, é um balãozinho que você coloca lá que chama manometria, né? Então viram que praticantes do sexo anal tendem a ter uma pressão de relaxamento, ou seja, elas conseguem relaxar mais fácil o ânus e os valores dessa pessoa vão ser menores. Mas estudos comprovando que a prática de sexo anal com regularidade causa incontinência não são conclusivos e a nossa prática tem que a gente ver que isso não acontece, né? Normalmente a incontinência vem quando se associa com outras coisas, né? Parto natural, parto vaginal, idade, né? Outras questões, cirurgias no ânus que podem eventualmente evoluir com incontinência, mas o sexo anal em si, quando bem praticado, quando a pessoa toma todos os cuidados, não causa incontinência. Boa, excelente. Então fica a dica aí, meninas de em casa que estão com medo de frear a sua calcinha. Não vai acontecer isso, confia em Deus. Vamos lá. Pergunta de número 11, chegando na reta final. Uma coisa que é bem comum, porque as mulheres falam isso, ah, os homens só têm prazer por causa da próstata. É verdade que o prazer está associado diretamente à próstata e que as mulheres não têm prazer no sexo anal? Não, não é verdade, né? A gente sabe que o prazer no sexo anal, ele vai muito além da próstata. É uma região muito enervada, tem um conjunto de nervos ali. A proximidade com os genitais também, né? Então, assim, não é só a próstata. Pessoas que não têm próstata podem ter prazer. Mas é importante lembrar também, Rodrigo, que o estímulo da próstata pode ser algo bastante prazeroso. Não só homens gays, mas homens héteros também devem explorar mais essa região, né? E a gente tem que lembrar que o ânus todo mundo tem. E é uma região prazerosa pra qualquer um que queira tentar. Muito bom. Ou seja, é o sexo mais democrático. Agora a gente vai terminar, Vim, falando em frases que o brasileiro sempre utiliza, utilizando o ânus. E vai ser um bate-bola jogo rápido. Eu quero que você comente comigo. É de cair o ânus da bunda. Então, isso daí é pra lembrar que se você cuidar direitinho, se você tomar todos os cuidados, se você procurar seu médico quando acontecer alguma coisa, o seu ânus não vai cair. Ele vai continuar bonitinho ali e você vai poder continuar usando. Amém. Passarinho que come pedra sabe o ânus que tem. Pois é, exatamente. Se você não tiver uma dieta rica em fibra, se você não tomar bastante líquido, o seu cocô vai ficar igual uma pedra e pode acabar te machucando. E pode ter problemas com fissuras e outras lesões com hemorróidas também. Então sim, faz sentido. Eu trouxe aqui um cookie. Na verdade é um rosquinho que também é super sugestivo. Eu queria usar esse biscoito cookie para utilizar a frase. Cookie é bom, ninguém quer cuidar. É verdade, né? Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que gostam de cuidar do ânus alheio. De ficar vigiando o que o outro está fazendo. Se ele pratica sexional, se ele está com aquela outra pessoa. E sendo que a gente tem que lembrar que isso é uma coisa de respeito a si. E se a pessoa quiser tentar, gosta disso, ela tem que assumir isso. E a gente tem que respeitar as práticas sexuais. Tentar desmistificar essa prática sexual. Que não está só ligado ao público LGBT. Pessoas héteros devem tentar também. Está tudo bem. E eu acho que é isso. As pessoas realmente são fiscais de ânus alheios. Então a gente tem que mudar isso e tentar deixar esse assunto um pouquinho mais leve igual a gente está fazendo hoje. Muito, muito, muito bom. Adorei a resposta, inclusive. Não seja fiscal de ânus alheios, você que está aí em casa, hein? E para terminar e completar, eu queria uma solução para o ânus doce. É uma camisinha light? É isso aí. Usem camisinha. Isso foi diabético. Não usem a de chocolate. Muito obrigado, Vini. Esse foi mais um Medicina para Todos com o quadro Entrevista com o Ultra Especialista. Esse é o grande Vinícius Lacerda, um mestre no assunto. Entende tudo. Recomendo que sigam ele em sua página no Instagram, arroba drvinilacerda. Exatamente. Ele produz muito conteúdo interessante, educativo sobre o tema. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui, Medicina para Todos. Deixar o seu joinha para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado, Vini. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, pelas gravações, por tudo. Eu acho que o seu canal é incrível e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Valeu. Valeu, querido. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.